Olá, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Os alunos da EJA estão aí preparadíssimos para assistir mais uma aula. Nossas aulas estão sendo transmitidas no canal do YouTube e também no canal da TV. Sejam muito bem-vindos. Aproveitem esse momento de aprendizagem, aproveitem esse momento de investimento do nosso município para você, estudante, que está sendo muito produtivo, esses momentos que está trazendo em todos os segmentos, estão gravando as aulas e levando até você conhecimento. Sejam muito bem-vindos e vamos lá. Porque a nossa aula de hoje são com as nossas multiplicadoras, Clássia Nogueira, Laís Ineri e eu, Nádia Lopes, no primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Então, nossa aula de ciência vai ser muito interessante. Nós vamos trazer um assunto que é de grande relevância para o nosso dia a dia, para a nossa saúde. Então, nossa aula vai falar um pouco sobre o SUS, os direitos que nós temos, né? Para que a gente possa reivindicar os nossos direitos, para que a gente possa conhecer um pouco mais os nossos direitos e realmente saber, né? O que é que nós temos enquanto cidadãos, o que é que nós temos enquanto direitos. Então, vamos lá conhecer um pouquinho, né? Porque a nossa aula a gente vai conversar sobre isso. Mas a gente vai assistir agora, né? Um cordel. Antes da gente começar com o assunto propriamente dito, eu vou apresentar para vocês um cordel falando sobre o SUS. Então, vamos lá assistir um pouquinho sobre esse cordel. Esta é uma boa história digna de um cordel. Trata-se de quando o SUS e o usuário fiel resolveram discutir cada um o seu papel. João sempre reclamou da fila e do atendimento. Sempre que precisou, sentia um ressentimento de nunca ser recebido conforme o merecimento. Mas João nunca fez nada, só sabia reclamar. Não sabia que ele mesmo poderia ajudar. Tinha vários elementos para a situação mudar. Um dia em profundo sono, o SUS lhe apareceu. Foi logo se apresentando e explicações lhe deu. Que o SUS não é só do governo, que o SUS também é seu. E ainda disse autormente, você vai me auxiliar a ficar mais atraente, a mais pessoas curar. E nas decisões que tomo, você vai me ajudar. Mas João lhe perguntou, porque justamente eu não sou doutor nem político, dinheiro só sei do meu. E missão igual a essa, nunca me ia aparecer. Mas o SUS lhe disse logo. Melhor que você não há, você me conhece bem. Se precisa se tratar, emergência ou consulta, sabe onde o furo está. Tem um jeito muito fácil, de todo mundo ajudar. Através da ouvidoria, você vai me procurar. E se ela não existe, vai pedir para criar. Mas só isso não resolve, respondeu João na hora. É preciso muito mais, e essa solução demora. É melhor procurar outro, vou ter que ficar de fora. Não tenha medo, João. Foi o que disse o SUS. Não queira fugir agora, da missão que lhe propus. Se você não ajudar, solução não se produz. É no grupo de trabalho que você tem que entrar. E a sua opinião, lá você vai mostrar. Para todos os problemas, a solução vai buscar. E os problemas são muitos, inventosos dizendo. Mas sei que com sua ajuda, eles vão se resolvendo. O que não é só você, tem muita gente querendo. Mas antes de me ajudar, você precisa saber. São vários os seus direitos, você deve aprender. Se alguém não respeitar, você vai se defender. Vou te mostrar um exemplo. Quando você se internar, tem direito de escolher. Quem vai lhe acompanhar? Se parente ou amigo, ninguém pode reclamar. E se estiver na fila, uma outra novidade. No atendimento do SUS, vale a solidariedade. E quem estiver mais doente, terá a prioridade. João então respondeu, eu tô gostando de ver. E o SUS lhe disse, tem mais, melhor ainda vai ser. Se equipes e usuários tentarem se conhecer. Pra final essa conversa, agora preste atenção. Todas essas mudanças e as outras que virão. Tem um nome bem bonito, é a humanização. Então João acordou, quase sem acreditar. Mas estava decidido, não custa nada tentar. Se o SUS pediu ajuda, todo mundo tem que dar. É isso aí gente, deu pra através do cordel, né? Através do cordel, deu pra gente perceber um pouco de como funciona o SUS, como a gente tem direito, né? E o nosso papo hoje é sobre isso. Então, vocês sabem o que significa SUS, S-U-S. Que sigla é essa? Essa sigla representa o Sistema Único de Saúde. Saúde, né? Então, retomando a nossa aula passada, que nós falamos sobre direitos, vimos que a saúde é um direito de todo cidadão. Isso está na Constituição de 1988, é lei. E o SUS foi criado nessa intenção de garantir saúde pública para todas as pessoas. E por que esse direito precisou estar na nossa Constituição? Quem tem mais de 60, 70 anos, sabe muito bem que o atendimento direcionado a toda a população não era garantido, né? Então, antes disso, o serviço não era direito para todos, até ser implantado na lei e também efetivado na prática. Então, gente, a saúde brasileira era regida pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. Esse sistema público de saúde que tínhamos antes de 88, ele atendia apenas aos contribuintes da Previdência Social. Ou seja, nem toda a população tinha esse direito, né? Fazendo com que as pessoas que não tinham nenhum dinheiro dependessem da caridade da filantropia. Então, gente, o SUS, antes de ser implementado, né? Ele era regido pelo INAMPS. Então, somente as pessoas com carteira assinada, somente as pessoas que realmente trabalhavam de carteira assinada, é que poderia ter assistência médica. E as pessoas que não tinham carteira assinada, as pessoas que não trabalhavam de carteira assinada, contavam com a caridade, com a filantropia, né? Os médicos que faziam trabalho voluntário para atender essa população. Mas não existia uma igualdade de direitos para todas as pessoas. Então, quem... as pessoas tinham essa necessidade de procurar carteira assinada, de procurar trabalhar de carteira assinada, né? Não poderiam ser pequenos... propriedários de seus comerciantes, proprietários de uma empresa, né? Que não tivesse regido por toda essa legalidade, todas essas leis, para realmente ser atendido pelo SUS. Então, ficavam sem esse atendimento. Era assim que acontecia antes da implementação do SUS. Os movimentos civis e sociais da década de 80 tiveram um grande impacto para que esse sistema fosse criado, um sistema universalizado. Então, não foi da noite para o dia, precisou de movimentação social, precisou muito que os movimentos civis e sociais se movimentassem, reivindicassem, realmente, para que esse sistema único fosse criado. A saúde, gente, era responsabilidade federal. Sem a participação de nós, usuários, diferentemente do modelo atual, no qual nós somos os contribuintes por meio do imposto. Então, quem acha que o sistema, o SUS, ele é gratuito? Em partes, né? Porque nós contribuímos, nós pagamos impostos. Em tudo que a gente compra, existe o pagamento dos impostos. E é justamente esse dinheiro que a gente paga, que retorna para a gente, né? Tanto o SUS quanto a educação pública. Esses atendimentos, eles não são de graças, eles não são caridade. Não é o governo que é bonzinho que dá para a gente, não. Nós pagamos os impostos justamente para isso. Então, né? Além dessa contribuição do município, né? De 15% do que arrecadam e das verbas governamentais de 12%. Então, a gente paga os nossos impostos, tem a contribuição do município e também as verbas governamentais. Isso tudo é que costeia, né? Os tratamentos oferecidos e o atendimento oferecido pelo SUS. Universalizando o acesso com a lei de... Que foi criada em 1980, né? Então, o que que aconteceu? O SUS, né? Atendia cerca de... Atende atualmente cerca de 190 milhões de pessoas. 80% delas usam e dependem única e exclusivamente desse serviço público para qualquer que seja o atendimento de saúde. Existem os planos de saúde. Uma parte da população é assistida, paga. Além de pagar a contribuição para o SUS, né? Através dos impostos, pagam a parte os planos de saúde. Então, a gente tem, né? Esse atendimento que é público, que foi universalizado, né? Com a lei número 8080. Mas tem pessoas que, por conta de alguns locais que o atendimento é muito precário, que falta ou a demora muito grande também do atendimento, as pessoas preferem pagar os seus planos individuais, né? Mas que também têm esse direito de ser assistido pelo SUS. Afinal de contas, também pagam os impostos. Então, contudo, 100% da nossa população tem o direito a usar o SUS em qualquer momento. Sem taxas extras de pagamento, pois, como dito anteriormente, contribuindo por meio de imposto. Então, todos nós estamos sendo atendidos pelo Sistema Único de Saúde, mas ele não é de graça. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade de reivindicar, de reclamar quando não tem atendimento, quando demora demais para ser atendido. Mas nós somos os contribuintes. Não é de graça. Às vezes a gente diz que é um serviço de graça, mas não é, porque nós todos pagamos. E quais são os direitos que nós temos, né? O que é que o SUS, como é que ele assiste a gente? Eu vou mostrar para vocês uma série de atendimentos, de garantias que nós temos através do SUS. Então, vamos lá. O SUS, gente, ele não atua somente em UPAs e postos de saúde. Ele está praticamente em tudo que diz respeito à saúde. Então, o SUS nos dá direito à vacinação, o SUS nos dá direito à visita dos agentes comunitários, que vai fazer aquele atendimento a algumas pessoas que não têm como a mobilidade, né? Não têm como ir aos postos de saúde, que precisa de um acompanhamento em relação à pressão alta, algumas pessoas com deficiências, alguns agentes comunitários que atuam em relação também ao controle de pragas como a dengue, né? Está observando as nossas casas, faz aquele controle para ver como é que está a limpeza dos quintais, para prevenir a não proliferação do mosquito da dengue. Temos também direito à vigilância sanitária, que fiscaliza os açougues, né? Os restaurantes, o mercado. Isso a gente nem vê, mas eles estão fazendo essa fiscalização. Na academia ao ar livre, né? Nas pracinhas. Então, nós temos algumas pracinhas aqui em feira. Poucas, mas temos. Então, nessa pracinha, o SUS também está atuando. Na ambulância, quando a gente precisa chamar, quando a gente não pode ser transportado um carro ou não tem um carro para transportar aquela pessoa que está enferma, o SUS também custeia, né? As ambulâncias da SAMU, algumas consultas médicas, os exames, cuidado em reabilitação. Então, tudo isso envolve o Sistema Único de Saúde. O que também nos dá garantia em cirurgias, transplante de órgãos, atendimento a pessoas com doenças raras, medicação, inclusive de alto custo. Então, existe aí uma possibilidade, né? Algumas pessoas conseguem essa medicação. Claro que a gente sabe que ainda precisava abranger uma quantidade maior de pessoas. Tem gente lutando contra doenças raras e com câncer, que precisa entrar na justiça, precisa brigar, precisa lutar muito para conseguir esse direito, né? Ter direito ao que já é um direito. O SUS também contribui, né? Atende pessoas que precisam mudar de sexo. Distribuição também de preservativos e remédios anticoncepcionais. Então, a gente sabe que nos postos existe essa distribuição, né? Remédio de pressão, vários tipos de remédios e também os preservativos e anticoncepcionais. Além de englobar o controle da água potável, doação de sangue, de órgãos e de leite materno. Então, gente, olha quanta coisa o SUS garante, né? E muitas vezes a gente não sabe de todas as nossas garantias, de todos os nossos direitos. Não busca, não reivindica, né? O SUS não é um sistema grátis. Nós pagamos por ele. Nós pagamos com todos os... Tudo que a gente compra tem imposto embutido. E esse imposto é usado para o atendimento, né? O atendimento do SUS. Então, o nosso SUS, ele resolve de 80% a 90% das necessidades de saúde durante a nossa vida. Também trabalha na prevenção de doenças, controle de doenças crônicas, como a diabetes, o câncer, a hipertensão e controle de pragas. Então, o SUS, ele teve a sua lei de criação regulamentada dois anos após a Constituição de 1988. Então, em 1990, o SUS realmente teve... A sua criação foi implementada. Então, ele completa agora, a gente está comemorando os 31 anos de existência do SUS, que aconteceu no dia 19 de setembro deste ano. Então, a partir dessa data, né? Que foi implementada. Hoje a gente pode ter, né? Contar com esse sistema de saúde que já vem aí ajudando e contribuindo há 31 anos com a saúde da sua população. Há muito pouco tempo, quando a gente observa, né? Que o SUS só tem 31 anos de implementação. A gente sabe que é bem pouco tempo, né? Mas já é considerado, apesar de ter pouco tempo, ele já é considerado o maior sistema público de saúde do mundo. Você sabia disso? Pois é. Existem locais, lugares, que não tem, não conta com o sistema tão avançado, né? Quanto o SUS, o nosso SUS. Então, a gente precisa defender, apoiar o SUS. A gente sabe que existem muitos problemas, que muita coisa ainda precisa ser melhorada, né? O sistema que nós temos não está perfeito, não é perfeito ainda. Muitas pessoas padecem nas filas, muitas pessoas procuram atendimento e não acham. Mas já foi um grande ganho, né? Há 31 anos fazendo aí, cuidando da população brasileira. E muito ainda precisa ser feito. E nós, como cidadãos, precisamos cobrar, né? Cobrar e lembrar sempre. Não é de graça. O SUS, gente, não é de graça. O SUS, ele é pago com nossos impostos, tá bom? Então, por quê que a gente não vai correr atrás, já que a gente está pagando, né? A gente faz esse pagamento. Então, para que o mesmo funcione, se faz necessária a contratação de milhares de funcionários nas mais diversas profissões. Mas, com toda a sua maravilhosidade, sabemos que enfrentamos algumas questões, não é? E vamos falar sobre elas também. Você, de casa, que está me assistindo agora, você já fez uso do SUS? Já precisou, em algum momento, procurar o SUS, ser atendido, ter a garantia desse direito? Em que momento você precisou do SUS? Quando é que você faz uso dele? E quando você foi atendido pelo SUS? O que é que você observou que precisava melhorar? O que é que não estava bom? E o que é que você fez? Também queria saber o que é que você fez para cobrar, né? Nós temos a Secretaria de Saúde, nós sabemos que a gente pode reivindicar os nossos direitos, mas você tem feito isso quando você percebe que tem um atendimento que não está sendo feito de forma correta, quando você passa um bom tempo na fila de espera de um atendimento, de um remédio, de um exame. O que é que você tem feito para garantir, né, esse direito? A gente também precisa cobrar, a gente também precisa ir atrás, a gente precisa perguntar, saber o que é que está acontecendo, porque muitas vezes a gente não tem, né, esse atendimento prestado e a gente não vai, né, em busca também. A gente não cobra, a gente não reivindica, não é verdade? Eu trouxe aqui para vocês alguns problemas para a gente discutir, né? Falamos da importância, o que é que ele cobre, mas sabemos também que muita coisa precisa ser melhorada. Então, alguns problemas que nós enfrentamos com o SUS são justamente esses, ó. Má distribuição de hospitais por região. Aqui em Feira de Santana a gente tem, né, hospitais que abrangem diversas regiões, a gente atende aqui a maioria dos municípios circunvizinhos, né, a Feira de Santana, e acaba que a gente tem, né, o Clériston, temos o Hospital da Mulher, o Dom Pedro, a Casa de Sala de Santana, mas ainda é pouco porque esses hospitais, eles não atendem apenas, exclusivamente, a nossa cidade. A gente vai abranger todas as regiões que estão por perto, né, as proximidades. Então, subfinanciamento, ou seja, o dinheiro investido não condiz com as nossas necessidades. Então, muitas vezes a gente precisa de um atendimento, mas o dinheiro está sendo investido em outras coisas. O tempo de espera, que é muito grande, tem pessoas que passam até um ano para conseguir o exame, seis meses para conseguir o exame, e a doença não espera, né? Quando a gente está com uma doença que precisa ser tratada com brevidade, isso não acontece, nós sabemos que muitas doenças podem piorar, podem haver um agravamento, porque tem doenças que, quanto mais rápido a gente resolver, melhor, né, mais fácil será. Mas quando a gente prolonga o tempo de atendimento, né, de espera, a doença, ela vai piorando. Má distribuição de remédios e de médicos. Existem lugares com muitos médicos, outros com muito pouco médico. Então, não existe essa tentativa de realmente atender a todos os lugares. A gente sabe que alguns locais mais periféricos não têm o atendimento tão bom como outros que estão localizados mais no centro. Alguns lugares existem a falta de leitos, a gente vai buscar o leito, precisa e não tem. Problema com acesso de informação. Existe muito isso. A gente vai procurar informação. As pessoas não estão bem informadas, não têm disponibilidade para dar a informação correta. E outros, vários outros problemas. Você aí já vivenciou algum problema relacionado ao SUS? E aí eu vou mostrar para vocês como devemos utilizar o SUS, né? Para a utilização do SUS, precisamos ter esse cartão aqui, né? Para adquirir, só precisa ir em uma unidade básica de saúde, AUSB, levando a identidade e o comprovante de residência. Então, nós sabemos que hoje é necessário que as pessoas estejam com o seu cartão, né? E para receber esse atendimento. Então, se você ainda não fez, se você ainda perdeu, está com algum problema com o seu cartão, visite uma unidade básica, levando o seu comprovante de residência, né? E a sua identidade para que realmente você consiga depois ter um atendimento. Cada bairro, gente, disponibiliza uma UPA. O bairro que não tiver, é claro, vai usar a UPA mais próxima à sua casa. Então, nós temos aí as UPAs, que ajudam muito no atendimento, mas nem todos os bairros possuem. O que vai fazer com que as pessoas procurem um atendimento mais próximo da sua casa. As UPAs, que significa Unidade de Pronto Atendimento, são responsáveis pelo primeiro contato com o paciente. Os encaminhamentos para os hospitais e centros especializados, dependendo da necessidade. Então, quando você vai ter esse primeiro atendimento, que você vai para a UPA, lá ele vai fazer aquele primeiro atendimento, observar como você está, né? Fazer toda a avaliação, prestar esse primeiro socorro, que às vezes a gente precisa. Então, depois disso, as UPAs vão te encaminhar justamente para onde você mais necessita. Então, ele percebe, né? Os médicos percebem que você precisa de um atendimento mais especializado, mais completo, mais complexo. Ele vai te direcionar para outro local, tá bom? Então, aqui eu tenho algumas campanhas feitas pelo SUS para mostrar para vocês. Olha só. Não importa se o seu nome é Jennifer, João, Jéssica ou Jorge, use camisinha. É uma campanha feita pelo SUS. Não sei, né? Não sei que estou com ranceníase. Então, essa é outra campanha contra ranceníase. 13 de agosto é dia da segunda dose da vacina contra paralisia infantil. Seu corpo, suas regras. A primeira delas é a prevenção. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Amamentar faz bem para o bebê e para você. Então, são algumas campanhas realizadas para ajudar a população, né? A campanha do preservativo para fazer o controle de pessoas que já têm muitos filhos ou que não estão ainda na idade correta de poder criar, cuidar de uma criança que ainda precisa se estruturar com outras necessidades da vida. Então, o SUS tem essa campanha para que as pessoas usem a camisinha. Tem a campanha contra a ranceníase. As campanhas de vacinação ultra importantes. A campanha, né? A prevenção, vários tipos de prevenção. Doenças de câncer, câncer de mama e câncer de útero. Tem a prevenção do novembro azul também para cuidar da saúde do homem. Campanha para doador de órgãos. Amamentação. Então, assim, aqui são alguns exemplos de todas as campanhas que são realizadas pelo SUS. Então, aqui também eu trago para vocês uma informação de como a gente reivindicar, né? Reclamar, fazer sugestão, buscar informação, né? Que são as ouvidorias. Então, a ouvidoria geral do SUS disponibiliza alguns canais. Para você que está na dúvida, que precisa de atendimento, que não sabe como procurar, nós temos aqui, ó. Vocês podem procurar esse atendimento pela internet no site fala.br Por telefone discano 136, que é gratuitamente. E funciona 24 horas com atendimento humano e eletrônico. Então, aqui, a ouvidoria, vocês vão poder estar fazendo essas informações, reclamações, sugestões, né? Através da ouvidoria que você vai ter mais esclarecimentos, mais informações, para que você possa buscar os seus direitos. Então, gente, defenda o SUS, porque o SUS é do povo, né? Nós, como brasileiros, temos que nos orgulhar de todo o sistema, de todo o atendimento prestado pelo SUS. Existem algumas lacunas, alguns problemas existem, mas a gente precisa comemorar essa vitória, que faz agora 31 anos, e buscar ajuda quando a gente não consegue, né? Os nossos direitos serem garantidos quando a gente não consegue ter a garantia desses direitos. A gente precisa buscar. E tem aí as ouvidorias que eu já coloquei para vocês, né? Para vocês buscarem essas informações. Então, não entenda o SUS como um sistema gratuito, porque ele é gratuito, mas a gente paga, né? Então, temos o direito de reivindicar sim, buscar melhoria sim. E só assim a gente pode ter um SUS melhor a cada dia, com cada um de nós buscando a garantia dos nossos direitos. Então, espero que essa aula tenha sido produtiva, que vocês tenham aprendido um pouco mais. Entenda como buscar ajuda quando há necessidade. E a gente se vê na próxima aula. Vou me despedindo de vocês. Espero que tenha sido uma aula esclarecedora. E eu vou me despedindo de vocês deixando um forte abraço, gente. Até a próxima aula que a gente se vê. Tchau, tchau.